A minha poesia é escrita a partir dessa perspectiva, de conhecer as pessoas e de conhecer as histórias delas, seja qual for, e se transformar em verso. Fabiola, você sempre soube que seria poeta a vida inteira, não? Sim, porque desde criança eu sempre fui uma criança, digamos que diferenciada das demais, porque eu sempre gostei de observar, de imaginar e de criar. Então, as crianças, é normal, é natural, as crianças gostaram de brincar, de boneca, disso tudo. E eu não, eu gostava mesmo de ouvir conversas, de ouvir histórias. O meu avô contava muita história, então eu achava aquilo interessante. E eu imaginava, às vezes, aquelas histórias do meu jeito. Como é que ficaria se fosse assim? Então, a partir disso, eu fui crescendo, fui lendo e eu fui desenvolvendo essas criações. Eu sempre gostei de escrever, as aulas de português sempre foram as minhas aulas favoritas. Quando tinha aulas de produção de texto, de redação, aqueles concursos de escola, eu fazia e gostava muito. Você logo percebeu que as pessoas gostavam do seu texto, que o que você fazia impressionava as pessoas. Isso te causava algum tipo de sentimento? Sim, era como um estímulo para mim, porque quando eu escrevia, por exemplo, a redação, a professora sempre elogiava. Quando eu escrevia poesias, também, e algumas pessoas, colegas próximas que eu mostrava, sempre elogiavam. Então, eu ficava daquele jeito, se eu tenho alguém que me lê, que estou mostrando... Mas você gostava de ler poesia também? Também, porque eu sempre gostei muito de música, né? Então, a música, poesia, tem uma ligação. Então, é por isso que eu fui escrever poesia, porque eu ouvia muita música. Vamos falar um pouquinho mais, então, dos livros que vêm por aí. Aliás, você participou de duas antologias, né? Isso. Fala um pouquinho sobre elas. São duas antologias da editora Vivara. O prêmio Poetise 2018, que é esse aqui. É o concurso de novos poetas. Nessa antologia, eu participo com a poesia, o chá. E na poesia livre, que também é um concurso de novos poetas, eu participo com a poesia, o sono, que são poesias inéditas. Para além das antologias, você vai lançar, então, agora na Bienal, mais um livro. É um livro em parceria, né? Isso, em parceria com o poeta Antônio Lima Martins, Reflexões Poéticas, porque traz a minha visão de escrever poesia com o cotidiano, como reflexão, e a visão dele também. A gente tem uma estilística diferenciada, e aí nós colocamos tudo no mesmo livro, essa divisão, essa diferença literária. Como é que você olha para esse mercado literário aqui em Brasília, sobretudo no Brasil, num universo em que as pessoas cada vez mais leem menos, né? Você acha que isso é uma realidade, ou você acha que as pessoas estão voltando a ler bastante? Eu acho que elas estão voltando. Inclusive, a poesia se expandiu muito nos últimos anos, assim, a leitura, os concursos também para novos poetas, esses incentivos, eu percebo que nos últimos anos eles estão mais ativos. Então, essa questão de gênero também, a poesia não é um gênero muito lido, muito apreciado, mas eu percebo que, de uns tempos para cá, ela tem crescido. Bacana! Fabíola, eu quero agradecer muito a sua presença aqui no Sofá Amarelo. É um prazer ter você aqui conosco. Obrigada, mano. Obrigada, mano.